Música Se eu te disser ao ouvido Que o faldo tem pedido Para ninguém eu cantar Por favor, guarda segredo Porque o faldo está com medo Que alguém o queira dar Não está tão envergonhado Que diz que já nem é dado Nem sabe se o faldo existe Porque quem sente vaidade Nem dá perigo à saudade Nunca pode ser um padrista E depois o faldo vem Não pode ser feliz Na boca de toda a gente E que talvez ao meu lado Possa volta a ser fácil Como era antigamente E é por isso que eu lhes digo Que coelho, amigo Sinto o peito tão cansado Que um dia talvez consiga E ao chorar com a abriga De ter voltado a ser dado Música 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 Música